Quando eu tiver o meu céu, cabeças irão rolar Livre minha vida no réu, e aprendi a me adaptar Sem chorar, sem fraqueza, sem emoção, sofrer É assim que eu lido com a morte de todos na minha cabeça Só quero um esporte desse mundo, quem faz o sininho em escala global Me divertir da Raluca na mira, se eu tiver voando de tampa essa mão De ladrão para soldado, de soldado a capitão De capitão ontemundo, e nos titãos a maldição A fome dói, e corrói, a dor da sua vitalidade Ela destrói todos os dois, sem importar a qualidade No lixo eu me acapizei, vivendo esgoto eu cresci E se eu tiver que matar pra chegar no topo eu matarei Mas temos a gente não vou me esquecer, amigos devorados tudo isso pra quê? Eu não sei motivo, mas sei que a vítima desse mundo imundo eu não quero mais ter Vou avisar pra você, não me toque com essa pata Eu sou misofóbico, estico e verme que usa um terno e gravata Então você é um moleque que vira titã, abaixa a bola se quiser ver o amanhã Quem fique tido com o pirralho metido de merda Acho que a dor vai te ajudar a te deixar um pouco mais sã Com o meu problema eu bati demais, estou comendo felicidades ao mar Se eu disser que há minutos atrás, eu que venha exagerar A dor vai disciplinar, ele vai pro meu esquadrão Se esse moleque cria asas eu vou cortar elas com minhas próprias mãos E eu decidi, negros e grudas eu peço que morra aqui Virem vocês no inferno, antes vou... Vincular, o macaco matar Aquele sorriso sacate que eu juro que eu vou tirar Eu jurava que você tava se divertindo, agora eu tô aqui Me mostra de novo o sorriso, a endurança sua nunca mais alto O seguinte vai te fazer engolir essa catana, seu maldito Não vou de aqui, você não pode correr Eu prometi pra um amigo que eu ia matar você É o Erwin que vai voltar, então ele me obedece Não tente me segurar, ou vou cortar sua cabeça Só que a vontade dele ali já foi decidida Então não posso devolvê-lo pra essa vida É verdade, eu odeio sujeira Posso me lembrar daquele lugar Mas se for parar, matar titã Eu me sujo sem tensão Onde eu tiver um hotel, as pesadas irão rolar Livre minha vida no réu E aprendi a me adaptar Sem chorar, sem fraqueza Sem emoção, a frieza É assim que eu lido com a morte de todos na minha cabeça Qualquer não é sorte desse mundo Que vai te assinar em escala global Me divertindo a Raluca na mira, se eu tiver pro ano, te tá passando mal De ladrão para soldado De soldado a capitão De capitão ou demônio E dos titãs a maldição Agora a luta é na sua casa E eu te venço a qualquer hora Cê me chamou pra batalha Fica aqui no saco de bosta Merece notas pela tua ação Eu me segurei, mas não foi pro teu bem No fim dessa aliança eu irei matá-lo E se não for eu, não vai ser mais ninguém Querem quem se deu permissão? Que cara de bosta é essa? Cê tá perdendo a noção Você tá imundo, seu moleque Não me olhe com esse olhar Eu vou sentir tão sua cara Ainda é fácil de chutar Mas depois de um acidente O que eu me tornei? Um fato eu não vou ser Eu vou nesse status e que eu matarei Pois essa foi a última ordem Antes de um amigo morrer A batalha final precisa acontecer Vou cumprir nem promessas E quem vai morrer? Eu enxergo cada soldado que cê foi Me cobrando por isso eu não posso ceder Então você e isso tem que acabar Pois a morte é como minha libertação Tá vendo, Erwin, eu concluí minha última missão Finalmente acabou Para cada soldado que deu sua vida Para cada um que não voltou das missões Esse foi o resultado De entregar em seus corações E esse evangelho finalmente acabou Sassagueiou 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 Sassagueiou